Olha o bicho pessoal, o Vigo rolando aqui Jogaria Nossa Senhora de Fatma Nossa Senhora de Fatma, uma organização Irineu Moraes Uma lenda de uma moto zero quilômetro Um ponto zero quilômetro Multidão viu aqui na rua Hoje é Julio Vargas 9, B, 9 Letra B, 0, 9 Quem tem que ir para o ponto zero, letra B, 9 E já saiu por isso uma olhinha Letra G, 50 E 3, 53 Marca 53 Saiu mais uma olhinha Mais uma olhinha saindo Na letra N Era de Cristo 30 E 3 3, 3, 33 É, o bachão, mas é Quem tem 33 Marca 33 Mais uma olhinha saindo Letra O O 60 60 62 62 62 62 62 52 52 58 58 58 58 Na cartela Marca 58 Na letra G Letra B G O Número O númenor O Número Número O Número O Número Letra G, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro placas que assim tem como entrou na letra G.